Era uma vez, uma cliente que comprou todos os móveis da sua casa em uma loja. A loja mandou o projeto para uma fábrica bem longe daqui. Quando os móveis chegaram, algo deu errado. E o sonho de mudar para a casa nova teve de ser adiado. Na Fabrilis, esta história com certeza teria um fim bem diferente, porque o cliente acompanha passo a passo o projeto. E os móveis são feitos em uma fábrica própria, ao lado da loja. Fabrilis. Do seu jeito. Obrigado.